Ela é maravilhosa, uma mulher de 28 anos, super empoderada, incrível, tricampeã, vamos lá, tricampeã sul-americana, tricampeã para... como que é? Pan-americana. Pan-americana e tricampeã brasileira. Estamos aqui com ela, Cloé. Acabou! Seja bem-vinda! Obrigada. Gente, eu buguei a maior pan-americana. É muito título, gente. Como é que decora? Como que decora, gente? É muito título, né? É porque você começou muito baby, né? Conta pra gente desde o comecinho. Você deve falar muito sobre isso, mas a gente quer muito saber a trajetória desde o início. Como é que começou? Aí eu comecei a surfar por incentivo do meu pai e, na real, eu não lembro da minha vida antes do surf. Minha vida toda eu lembro já surfando, já perto do mar. Eu tenho foto de fralda em cima da prancha do meu pai. Ai, eu vi essa foto. Coisa fofa. E daí eu sempre ia com ele. Ele me colocava em cima da prancha dele. Eu comecei a nadar com dois anos. Então, eu sempre me senti muito à vontade na água. Quando eu era mais nova, eu tentei todos os esportes possíveis. Minha mãe tentou me botar no balé, no sapateado, no jazz. Mas eu falei, mãe, acho que eu gosto mais do surf. Deixa eu ir mais pra esse lado. E aí, com dez anos, eu ganhei minha primeira prancha, que era uma fanboard. O que é fanboard, gente? Vai ter que explicar tudo. Fanboard é mais ou menos um modelo de prancha mais indicado para os iniciantes. Então, é uma prancha um pouco menor. Eu, com dez anos, eu era pequenininha. Então, era uma prancha pequena que dava para eu carregar. Menor é comparado a um longboard. Exato. Mas, ainda assim, tinha uma remada. Mas não era, tipo, uma prancha para criança? Não. Era uma prancha para iniciante. Iniciante, tá. É. Só que não é a pranchinha, que é aquela mais pontudinha, que todo mundo conhece. E daí, com doze anos, o meu pai já surfava de longboard, que é aquela prancha maior, acima de nove pés, em torno de dois metros e setenta. Difícil de carregar. Famoso trambolho. E é o que você entendia. E daí, com doze anos, eu peguei o longboard do meu pai emprestado. E eu digo que foi amor a primeira onda. E daí, eu nunca mais larguei. Mentira, eu só largava para ele carregar para mim, porque não cabia embaixo do meu braço. Pois é, você tinha doze anos, então, quando você começou? Gente, pequeniníssima. Sim. Tem mais ou menos três metros de altura, long. É muito pesado. Eu, por exemplo, nunca me dei bem com long, tá? Eu acho super difícil, tipo, admiro. E eu acho lindo de ver, é, tipo, artístico, não sei explicar, né? Mas é mó difícil, amiga. É, a Raquel estava meio que me contando a diferença por cima, né? Mas eu vou perguntar para você. Mas é como se fosse um... Tem um lado mais, assim, poeta, né? De meio que você dança, praticamente, ali na prancha. É linda de ver. E eu vi alguns vídeos seus também para entender. Que é o hang ten. Hang ten? É, hang ten é a manobra principal do longboard. Quando você fica com os dois pezinhos lá na frente. É muito lindo, eu nunca fiz. Qual que é a diferença, então, do long para a pranchinha? Tirando o tamanho, né? Que eu acho que... Ah, eu acho que, na real, o surf de longboard é a raiz do esporte. O surf começou com o longboard. Então, antigamente, as pranchas eram de madeira, muito pesadas, muito grandes. E quando o surf começou a ficar famoso na década de 50 e 60, começou a aparecer em vários filmes de Hollywood. E muita gente começou a se interessar por esse estilo de vida praiano. Meio rebelde, de ficar na praia, pele dourada e tudo mais. E, na época, eram pranchas muito pesadas. Então, a única manobra que era viável em cima de um pranchão de madeira era a caminhada em cima da prancha. Então, é por isso que fala o surf clássico. Porque remete às origens do esporte. Aí, os anos foram passando, tecnologia chegou, as pranchas foram diminuindo, foram descobrindo novos materiais. A prancha foi ficando mais leve, mais ágil, mais prática, menor. Então, as pranchas, no que foram diminuindo, ficou mais fácil de fazer manobras mais progressivas. Por isso que chamam de surf moderno. E daí, chegou até o que a gente tem hoje, do surf mega moderno, que vai estar em Saquarema semana que vem, com os aéreos, tubo, enfim, o surf sem limites hoje em dia. Então, tem o surf de pranchinha, que é o mais moderno que tem. E o longboard, que passou também por muitas novidades e muitas repaginadas, mas ainda mantém vivo a raiz do esporte. Entendi. E aí, ele, esse do longboard, não vai estar na WSL, é isso? Não, a gente tem um circuito paralelo da WSL, que é de long, mas são etapas em lugares diferentes e datas diferentes da pranchinha. E também, acredito eu, que a onda seja diferente para um e para outro, ou não? Mais ou menos, né? Sim, tipo, na maioria das vezes a gente consegue surfar na mesma onda, só que o critério de julgamento do longboard é bem voltado para o surf clássico. Então, a gente precisa de uma onda mais calminha, mais certinha, menor, para conseguir fazer o hang-tem, caminhar em cima da prancha. Então, os lugares que a gente tem as competições de longs são diferentes dos lugares que tem a competição de pranchinha. É uma onda mais gordinha, né? É. Ah, entendi. Mas aí, tipo, meu, eu estou fazendo perguntas bem de leiga mesmo, né? Acho que tem muita gente curiosa, né? Até por isso. Mas assim, dá para pegar tubo, por exemplo, com... Dá. Dá. O que que não dá para fazer? Ah, adorei essa pergunta, Bu. Ai, sério. Gostei. Ai, para. Sabe até o que é tubo. Mas o que que é, tipo, qual a diferença maior, assim, que dá para fazer, vamos supor, com a pranchinha e com... Com... O longboard, por ser maior, você rema mais rápido, flutua mais, e aí você consegue entrar na onda com mais antecedência do que a pranchinha. Tem ondas que eu não consigo entrar, que eu falo, ai, só se eu te faz com o longboard. Caraca. E daí, com o long, às vezes, dando duas gemadinhas, você consegue entrar na onda, e aí você entra antes, e aí consegue ter mais tempo para pensar. E na pranchinha, você já tem que dropar na parte crítica, quando a onda já está quebrando em cima de você. Então, você, de pranchinha, acaba ficando na parte mais rápida da onda. E de longboard, a gente está sempre um pouco mais adiantado. Então, a gente consegue se afastar mais da parte crítica e fazer uma leitura diferente da pranchinha. Sim, sim. Agora, você falou sobre a prancha, né, que veio mudando, modernizando com tecnologia, materiais. A sua prancha hoje, você tem uma que é, assim, a sua xodó? Tem. Algumas. Algumas. Quantas você tem? 240. É que eu sou libriana, né, então eu não consigo escolher uma que eu amo. Tá. Eu tenho uma que eu amo para cada tipo de onda. Caraca, tem isso. Mas eu devo ter em casa umas 25 pranchas. Uou. E todas elas, você, tipo, participou disso, você escolheu o material. Como que funciona para escolher a sua prancha? É, eu falo... Eu sou muito próxima do meu shaper, o Neco Carboni. E ele, para mim, faz os melhores longboards do Brasil, na New Advance. E daí a gente sempre está conversando sobre novidades no meio do surf, alguma novidade de equipamento que saiu na Austrália, que saiu na Califórnia. E hoje em dia, com mídia social é muito fácil, né? Você consegue estar aqui no Brasil vendo um vídeo novo na Europa, enfim, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está sempre conversando sobre o que pode melhorar, o que pode deixar a remada mais fácil, o que pode segurar um segundo a mais no bico, ou o que pode, enfim, deslizar melhor, um pouquinho mais leve, um pouquinho mais pesada. E é um universo muito infinito. Então, é quanto... Tipo, é muito detalhezinho que faz muita diferença. Então, uma prancha que pode ser a mágica para mim, que eu confio de olhos fechados, para a Raquel pode não ser uma prancha boa. E a prancha mágica para ela pode não ser mágica para mim. Então, cada um tem o seu próprio universo do equipamento. Então, por isso que você está... Um encaixe, né? É. Então, por isso que você está sempre testando, sempre experimentando coisa nova. Entendi. Para sempre... Para não se acomodar numa mesma coisa. E, assim, muda... Vamos supor, você tem que saber o seu peso para passar para o... Como que chama? Shaper. Tem isso também? Passar as medidas, né? Sim. Passa peso também, né? É, mas no longboard não faz tanta diferença quanto na pranchinha. Porque a pranchinha, por ser menor e mais leve, faz diferença. Tipo, um quilo a mais, um quilo a menos. E no longboard, as pranchas, naturalmente, já são bem mais pesadas. Hoje em dia, a prancha mais leve que eu tenho pesa 7,5 kg. Então, é... E é mais pesada? Uns 10, 11. E aí, você fica carregando, normal? Fico, minha filha. Qual que é o maior perrengue, assim, que você acha, tipo, no mar, assim? Teve alguma situação que você ficou com dificuldade de lidar com o long? Não, né? Você já nasceu acima do long. Sim, mas às vezes... Ah, tem umas séries que você toma na cabeça que você fala, Eu só quero minha mãe, eu não queria ter que ir lá. Mas aí, eu acho que é, tipo, se tá de long, tá de pranchinha, qualquer coisa. Passa perrengue de qualquer jeito, né? Sim. Mas como é que começou a sua... Tipo assim, você se apaixonou, amor é a primeira onda. Mas como foi a decisão de tornar isso profissional, assim? Tipo, ah, vou ser competidora. Isso não é só um hobby, isso é a minha vida profissional e tal. Ah, eu cheguei um dia na praia com meu pai no fim de semana, na Praia da Macumba, que lá no Rio de Janeiro é o reduto do longboard, e é uma das praias mais famosas de longboard do Brasil. E a gente chegou lá e tava tendo um campeonato local do circuito estadual, e ele ia competir, aí eu olhei aquilo, já tinha feito algumas competições na natação, aí eu falei, pai, me inscreve aí, deixa eu ver como é que é uma competição de surf. Só que não tinha mais vaga na categoria feminina, eu acabei correndo na categoria masculina iniciante, e passei uma fase. E eu achei aquilo muito irado. E aí, pro próximo evento, eu pedi pro meu pai me inscrever com antecedência na categoria feminina. Só que nunca teve divisão de idade no feminino, era sempre uma categoria open de todas as idades. Então eu, com 12 anos de idade, competia contra meninas que tinham 12 anos de surf. Então era uma disparidade, assim, muito grande. Não tinha outras meninas da minha idade, era tudo menina mais velha que surfava. Mas no caso, no masculino, já tinha essa diferença de idade, ou não? Sim, no masculino sempre teve uma categoria júnior, que era até 18 anos, por exemplo. Hoje em dia tem a categoria júnior feminina, o que é muito maneiro. E daí, no evento seguinte, eu competi com as mulheres, e acho que o bichinho me picou, e eu decidi que era onde eu queria estar. E aí eu fui moldando o meu objetivo. Então ali eu comecei querendo ser uma das melhores do Rio de Janeiro, aí eu me classiquei para o Circuito Brasileiro. E aí, quando eu estava no Circuito Brasileiro, eu queria ser uma das melhores do Brasil. E daí eu conquistei a vaga para o Circuito Mundial, que na época, antes de Instagram, o que a gente recebia da cultura lá fora era revista de surf, era DVD que os amigos do meu pai me davam. Eu voltava da escola e ficava vendo os filmes das meninas na Califórnia, na Austrália, na França. E era o mundo se abrindo para mim, porque eu só via o parâmetro ali da minha praia, do Brasil. Você não tinha viajado ainda para nenhum lugar. E daí eu me lembro que eu guardava os pôsteres no meu quarto. Eu falava, um dia eu quero estar no Mundial junto com as minhas ídolas. E aí me classifiquei para o Mundial com 15 anos. Aí foi minha primeira viagem internacional grande de surf, foi na França. E daí eu cheguei e vi todas elas pessoalmente, assim, de carne e osso, fora da foto. Perdi de cara, porque eu fiquei muito nervosa. Quantos anos? 15. Eu estava, na primeira fase, eu fui contra a minha ídola, que era uma menina da Califórnia, bicampeã mundial, que estava, tinha o pôster do lado da minha cama todos os dias. Eu vi ela do lado. Não consegui. Não conseguiu na base. Mas ali eu sempre fui muito determinada, assim, com os meus objetivos. Ali da primeira vez eu olhei e falei, é aqui que eu quero estar, um dia entre as melhores do mundo. E eu não sei se isso vai levar um ano, cinco anos, dez anos, mas eu estou disposta a fazer o que for preciso para estar aqui. E tem muita coisa que tem que fazer, né? Qual que é, assim, o que ninguém imagina que você tem que abrir mão para ser uma competidora, tipo, por tantos anos, assim. Porque a vida do competidor abre mão de muita coisa que ninguém imagina, né? Ah, nossa, campeão, olha a vida dela e tal. Mas tem muita coisa que abre mão, né? É, e na época que eu tive, essa primeira vez que eu competi no Mundial foi um divisor de águas para mim. Porque foi ali que eu decidi que eu, aonde eu queria estar e eu sabia que eu ia ter que fazer muito sacrifício para estar lá. Só que você está na adolescência, tendo fés de 15 anos, todo mundo saindo, com namorado, curtindo. E eu tendo que, eu tive que abrir mão de tudo isso, porque eu tinha que dormir cedo, acordar cedo para treinar. Então, eu nunca fui na fés de 15 anos. Nunca. E daí, tipo, porque era normal, né? Todo mundo na escola ia e tudo mais, mas aí eu sempre estava indo treinar. Não pode dar mesmo. E viajando, só que na época nova, eu pensava, cara, será que vale a pena eu estar sacrificando uma coisa normal, legal da minha idade, todas as minhas amigas, meus amigos estão fazendo, para talvez eu colher o fruto disso, que eu nem sei se eu vou colher, né? Não sei quando vai vir. Mas hoje eu vejo que eu sou fruto de todos os sacrifícios e as escolhas que eu fiz quando eu era novinha, para hoje eu poder ter uma bagagem gigante com o surf, poder ter ido a lugares que eu nunca pensei com o surf. Isso é muito legal, já uma menina com 15 anos, já ter esse pensamento, essa convicção do que queria. E, ok, deixar ali de lado, porque é o seu sonho, não importa se vai dar certo ou não, mas eu vou seguir meu sonho com 15 anos. Eu com 15 anos? Eu sei onde a gente estava. Estava na matinê, com o cabelo de lado aqui virando emo. Ainda bem que eu conheci o surf. E, tipo, nem pensava, e, tipo, assim, nem pensava, sabe, no meu futuro. E você já com muito clara, assim, do que queria. Isso é muito legal e serve como inspiração para muitas, enfim, adolescentes, ou até mesmo a gente da nossa idade. Sim. Mas, né? E adolescentes e mulheres também, que é aquilo que a gente fala, né? O surf, assim, hoje em dia as coisas estão caminhando, mas ainda é um... A gente ainda é minoria, né? Numa área não tem muitas amigas, surfistas sempre falam isso. Então... E você incentiva, né? Tipo, assim, muita adolescente, muita mulher a seguir. Isso é muito importante. Isso é incrível. O mais legal é de ver muita menina nova começando a surfar, que na minha época não tinha muitas. E era muito mais homem, muito mais moleque do que menina na água. Então, hoje em dia, poder ver mais meninas, mais... E a galera mais jovem, porque o longboard sempre teve um estereótipo de ser um tipo de surf para a gente mais velha, que não era tão legal, a pranchinha que era mais cool. E aí, é... Eu era, tipo, muito um ponto fora da curva, de ser novinha, surfando de longa, e todo mundo, pô, por que você não vai para a pranchinha? Aí eu fiz o caminho inverso, porque eu comecei... Normalmente você aprende a surfar com uma prancha grande e diminui, né? Eu comecei com a prancha pequena e fui para a prancha maior, então foi um caminho inverso. Mas hoje em dia, eu fico feliz de ver que não tem mais esse estereótipo e o longboard é para todas as idades. Tem gente de 18 aos 80 anos surfando e muita mulher surfando de longboard. Ai, que demais! Que incrível! E como que era quando você começou, e hoje também, a sua preparação? Porque acredito que quando você começou, você ainda não tinha a ideia, tipo, eu quero participar desse campeonato, você foi só depois de um tempo que você entrou. Mas você já se preparava, assim, com o seu físico, com a alimentação, meditação, não sei se você faz, mas você já tinha se cuidado? Ah, sim! Eu sempre fui muito disciplinada, certinha, com a minha preparação. Sempre fiz preparação física, além do surf. Então, musculação, atividade aeróbica, yoga, pilates, alongamento. Sempre fui, fiz um pouquinho de tudo. sempre tentei manter uma alimentação saudável também. Que eu acho que o surf, é que o surf também pode falar, não é só um esporte, é um estilo de vida. Então, influencia muito o que a gente faz, mesmo quando não está na praia, né? Então, o que você come, enfim, a maneira como você está próximo da natureza, toda hora você está olhando, ai, o vento virou, ai, será que vai dar onda? O tempo está virando, vai entrar suel. Então, tudo acaba, tudo que você faz é influenciado pelo surf. Então, acaba que você cuida mais do, cuidar do corpo, da mente, da saúde, estar conectada com a natureza. Acho que tudo isso dita um estilo de vida. Isso é demais. E hoje você tem um ritual, assim, antes de praticar um campeonato, antes de participar, na verdade, de um campeonato, ou é diferente de quando você, ah, só vou ali pegar uma onda. Tem um ritual diferente para cada um ou não? É o mesmo? Ou se você tem um ritual, na verdade? Tem. Eu, dificilmente, eu entro na água só para, uh, me divertir. Eu estou ali, eu falo, é treino, quero pegar as melhores ondas, vou fazer minha melhor versão e é como se eu estivesse para bateria. É que eu me cobro muito também, Ah, tá. Então, para eu desligar o botãozinho, assim, tipo, vai só se divertir, vai só... É que você é libriana, né? Libra. Ah, libriana. É que eu me cobro muito, sou virginiana, mas eu achava que... Eu acho que é isso de Capricórnio, que o meu ascendente é Capricórnio. Tem esse, puxar mais para esse lado. Mas aí, no início do ano, eu planejo a minha temporada de competições, então eu vejo quais eventos que estão no meu calendário, lugares, datas, e daí, em cima disso, eu organizo o meu equipamento, se tem alguma pranha específica para um tipo de onda, se é um lugar que eu já fui, eu já sei o que esperar, se é uma praia nova, eu estudo antes, vejo vídeo, tento ir antes da competição para treinar e sentir meu equipamento, e aí é mais ou menos como eu planifico o meu ano. E daí, esse ano, meu primeiro semestre foi mais tranquilo, eu passei mais tempo em casa, então, quando eu estou em casa, no Rio, eu consigo seguir uma rotina de treino certinha, com surf, preparação física, alimentação e tal, mas aí, quando eu começo a viajar, é... Fica mais difícil, né? Fica mais difícil, e daí a rotina fica baseada nas condições do mar, do lugar e de me manter descansada para os eventos, mas é... A rotina, não tem muita rotina, na real. Tem que ir se adaptando, mas o surf é muito isso, né? Porque, amiga, por exemplo, eu falo isso para todo mundo, assim, o surf, o que torna ele tão interessante, tão difícil também, ao mesmo tempo, é... Eu sempre comparo com o skate, né? Porque não é a rampa lá, tá lá e você vai, ah, hoje eu estou afim de treinar, estou com tempo livre. Você depende 100% das condições da natureza, por isso que muda tanto o mindset dos seus amigos, dos seus assuntos, dos seus horários, porque você... Não adianta você falar, ah, domingo eu posso. Se o mar tiver flat, tipo, que é sem onda, ou se tiver gigante, ou se tiver com vento ruim, ou se tiver com vários fatores e não tiverem ali aquela combinação, você não pode, você não vai conseguir, né? É um ambiente controlado, né? Tipo, uma pista de skate ou um campo de futebol, não, às oito eu vou lá jogar, às oito eu vou lá andar. Então, que você poderia, tipo, ah, em 100 horas de surf, eu vou estar muito boa. Tipo, não é assim, demora muito, porque você... Não é todo dia que vai estar constante daquele jeito, né? Essas 100 horas vai ser... Mas isso torna muito especial também, porque daí a gente fica muito ligado, conectado com aquilo e tal. E aí você acorda com o planejamento. Se o mar não está do jeito que você queria, você vai fazer outra coisa. Você muda todo o seu dia. Muda todo o seu dia. Jura. E está difícil ter rotina até por isso, né? Mas esses lugares que você já viajou, tipo, porque para surfar cada etapa geralmente é num país, né? Alguma coisa assim. qual foi o que você mais gostou e que tem alguma história muito boa para contar para a gente? Eu amo a Austrália, meu lugar favorito, mas um dos lugares mais marcantes para mim também foi na Papua-Nova Guiné. Eu nunca tinha ido para lá. Foi uma viagem muito longa para chegar lá. Quanto tempo de viagem? Ai, foram uns dois dias e meio. Foi complicado, né? Foram uns sete voos para chegar lá. Gente! Tudo isso carregando as pranjas. Mas a gente chegou lá, era um lugar muito isolado e não tinha hotel, não tinha nada. E a WSL montou várias cabanas para a gente acampar em frente a uma onda perfeita com coqueiro em volta, água cristalina, tipo paradisíaco. Que tudo. Quando foi isso? Foi em 2017. E era um lugar muito de tribo. Então, quando o campeonato começou, vinha a gente caminhando cinco, dez quilômetros das outras tribos para assistirem o evento. Que era a primeira vez que eles estavam vendo estrangeiros na região deles. Tipo, eles nunca viram outras pessoas além da própria tribo deles. Era uma coisa, assim, muito surreal. E lá era muito calor. Então, a gente surfava de biquíni todos os dias, mas por conta da cultura deles, eles não viam... Era desrespeitoso estar de... Tipo, sem biquíni. Tipo, com o joelho, a mostra, o ombro, a mostra. Então, a gente podia treinar de biquíni. Mas quando estava fora d'água, ali assistindo o campeonato, eles pediam para a gente botar uma canga, uma camiseta para se cobrir. E daí, tinha uma surfista local que ganhou a vaga de wildcard para competir no evento. E na primeira fase do evento, eu entrei e perdi. Fui para a repescagem. E eu saí da água, pé da vida, assim, caraca, eu perdi, fiz tudo errado. E eu saí, e a wildcard também tinha perdido. Então, eu e ela íamos para a repescagem. E eu saí com a minha cabeça, assim, caraca, Cláudia, você fez tudo errado. Agora você tem que, tipo, acordar. Como assim? Tipo, me cobrando muito. E aí, eu olho para a menina local, a tribo toda estava celebrando, chorando, tipo, beijando o pé dela, levantando ela. Porque tinha sido a maior, o maior ato que uma mulher naquela tribo tinha feito. Competir num evento mundial contra atletas do mundo todo. E tudo. E daí, na hora, eu olhei aquilo, você vê como é a diferença de perspectiva bizarra, né? Aí, na hora, eu olhei e falei, caraca, eu estou aqui reclamando de barriga cheia, né? Aí, eu fui para casa e mudei o mindset, tudo, e fui aproveitando esses detalhezinhos, assim, eu nunca tinha acampado. Então, cada dia era uma aventura, tá? Ah, deixa eu ver. Aí, deixava a barraca aberta, aí entrava a mosquita, aí eu deixava fechar. Então, todo dia era uma aventura. Fui passando as fases, quando eu vi, eu estava na final, sem expectativa nenhuma e ganhei o evento. Ai, que máximo! E foi a minha primeira vitória no circuito mundial. E eu fiz até uma tatuagem disso. E foi um lugar que me marcou muito, assim, por conta de toda a história, de todos esses detalhezinhos. Como que é a tatuagem? Tá no meu pé. É? Aham. O poder de um dia, de um segundo só, só de uma visão que você teve, já mudou tudo e fez, com certeza, você chegar onde você chegou, né? Isso que a gente até comentou ontem, né? Essa coisa da gente conseguir contagiar alguém com uma experiência, com o interesse de você realmente olhar para a história do outro, mesmo que seja por um segundo, por um minuto, uma conversa, assim, que você tem, que te faça refletir de alguma forma, mudou seu mindset, tipo, você já ficou mega grata de estar ali, né? E ela avançou mais ou não? Não, ela perdeu na repescagem. É. Gente, que demais. E como foi ganhar? Foi o seu primeiro, né? Foi. Qual a sensação? O que você sentiu na hora? Foi engraçado, porque eu já tinha visualizado várias vezes como seria ganhar uma etapa do Mundial, que era o meu maior sonho. Meu maior sonho era ser campeã mundial. E eu já tinha visualizado de várias maneiras e aconteceu completamente diferente de tudo que eu tinha imaginado. Como você tinha imaginado e como foi? Ah, assim, você imagina, né? Quando você entra numa bateria, eu me visualizo com o body language determinado, focada, eu me visualizo pegando as ondas e acertando as manobras e conectada com o mar, tipo, dando tudo certo. Só que dessa vez, e eu sempre entro numa competição assim, me visualizando, ganhando. Mas nessa, tinha tanta coisa diferente, o acampar, estar numa ilha deserta, estar numa cultura completamente diferente, que a última coisa que eu pensava era competir. Olha que doideira. E aí me deu um mindset super diferente, super relaxado, bem de aproveitar o momento, que é até o que está escrito na minha tatuagem, aproveite o momento. Só que na Papua Nova Guiné falam mais de 800 dialetos. Então, cada baiazinha eles falam dialetos. Então, para eu encontrar alguém da baía que eu estava para traduzir e acreditar na tradução dele, aí eu fiz no dialeto dessa baía. Tinha que ser o deles mesmo. Tinha que ser daquela onda. Mas como foi? Você nem visualizou, então, e aí ganhou. Não, e realmente, quando aconteceu, eu pensei, caramba, eu ganhei? Porque acho que é com muita coisa assim na vida, quando você põe muita expectativa em cima de uma coisa e visualiza e quer e vai e pensa e às vezes isso não deixa fluir. Tipo, não é a situação, a coisa tem que fluir do jeito diferente do que você está esperando. Acho que eu estou fazendo um pouco disso na minha vida. Amorosa. Amorosa? E a gente pode entrar depois nesse assunto. Mas às vezes quando você deixa fluir, a coisa te surpreende. e a frustração também tem essa, né? De você achar que vai, não consegue, pô, a frustração ali te pega de um jeito que você fala, meu, não sou capaz, você começa a colocar para baixo, ainda mais você, que é um atleta de alto nível, né? Alta performance, deve ter isso também, de se cobrar muito, como você mesmo falou, que você não entra mais no mar só para, ah, vou pegar uma onda. não, é um treino, né? É, e a gente está muito à mercê da força da natureza, que não está no nosso controle. Então, você pode chegar na praia, olhar as condições, ah, o mar está assim, assado, vou entrar por aqui, vou me posicionar ali, pegar essa onda, mas você entra e é o mar que vai editar. E por isso que é um esporte complexo que eu digo, porque você tem que trabalhar essa sintonia com a natureza. E você pode passar horas ali, mas cada hora vai ser diferente, não é que nem a Raquel falou, ah, vai andar de skate, você vai tentar cem vezes a mesma manobra, uma hora vai acertar. Você pode tentar cem vezes uma manobra no surf, mas cada onda vai ser diferente, o timing vai ser diferente, uma onda é mais rápida, a outra é mais cheia, e aí você não consegue prever. Então, o mais mágico do surf para mim é isso, de você, você trabalha muito a sua intuição, a sua sintonia com a natureza, a sua voz interior. Tipo, já cheguei na praia, tem muita gente surfando, o mar nem estava grande, mas eu chegar na areia e alguma coisa me bater para eu não entrar na água. Falei, não vou entrar. Aí, os meus amigos, ah, pô, tá com medo? Eu falei, não, não é isso, alguma coisa está me dizendo para não entrar. Eu não sei se eu entrar, se eu ia levar uma pranchada, eu ia me machucar, minha prancha ia quebrar, não sei. Mas, e das vezes que eu ouço essa vozinha, aí eu falo, não, eu tenho que ir, eu tenho que entrar. Dá merda. Eu também tenho isso, bizarro. E aí, também o povo fica perguntando, mas assim, gente, eu sei, hoje não é o dia, hoje eu não quero, aí eu fico só olhando. Ou então, você está lá em alto mar, esperando a onda, vem onda, você não quer entrar. Ou às vezes, assim, vem uma onda para você, você está do meu lado e não vem para mim. Aí você pensa, caramba, como? E a questão de milímetro, a questão de sintonia, até numa bateria, às vezes você está assistindo, dá para ver que, tipo, tem um cara que está mais sintonizado do que o oponente, parece que a onda veio para ele. É muito, tem muito detalhe, assim, até da leitura, quando você está muito sintonizado, você está milagrosamente posicionado num lugar perfeito, ou você leu o lugar que você tem que estar perfeitamente e vai atrás desse lugar. Sim. Dá para rolar as duas coisas. Gente, que mágico isso. Eu tive uma, eu estava competindo na Austrália no passado, e era numa semifinal do Mundial, e eu com o meu treinador olhamos, fizemos o plano, tá, a gente vai surfar essa onda aqui, desse lado da praia, uma esquerda. Aí eu entrei, fiquei surfando ali, a semana toda treinando, todas as baterias surfando na esquerda. Mas alguma coisa me deu para eu remar 300 metros na praia, para pegar uma direita, uma outra onda, numa outra bancada. Que não tinha treinado. Que não tinha nada a ver, eu não tinha surfado, mas alguma coisa me deu para ir buscar essa onda. E eu olhava para a areia, meu treinador pulando, tipo, não, tá doida, volta. Aí eu parei de olhar para ele, eu falei, cara, agora eu estou por mim, pela minha intuição. Eu tenho que seguir isso. E daí eu fui, esperei dois minutos, veio a melhor onda da bateria, eu tirei um oito e meio e ganhei a bateria. Cara, muito mágica. E aí eu saí, todo mundo falou, caraca, era um lugar que só estava dando direita. Aí todo mundo falou, caraca, primeira esquerda do dia que veio. Tipo, foi só você chegar que veio a onda. Tipo, a onda veio para você. E tem essa, então. E eu não tive... Bateria do povo foi lá e imitava. E não tinha esquerda, não. Aí parou. Ah, só veio uma. só veio uma, assim, às vezes o mar tem dessas coisas. É isso que é a conexão, né, que vocês tanto falam com a natureza e o momento certo na hora certa. É isso que explicar. Exato. Parece uma conversa meio doida, mas tem essa coisa. Não deve achar que a gente é maluco. Não, mas eu super tô entendendo aqui a vibe, porque você falou, meu, o cara tá do meu lado. É a mesma onda, pra mim, na minha visão, só que não é, é totalmente diferente, né? Às vezes eu até acho que é coisa de vibe, da sua vibe. Eu falo, nossa, será que eu tô com a energia pesada hoje? Sim. Você já fez muitas viagens, né, a trabalho. Você já, tipo, você costuma fazer também, tipo, a lazer, assim, ou estende mais um pouco pra ficar por ali? Como que é? Cara, isso, na real, até tô passando por um, aprendendo um pouco nisso, porque o surf, por ser meu hobby, começou como meu hobby, né, e hoje em dia meu trabalho, é muito difícil de eu, é, parar por uns dias. Então, assim, ah, eu vou parar, vou tirar um break, mas, preciso tirar o break do surf também, né, mais pra cabeça, pra dar uma, uma respirada, enfim, esquecer um pouco. Só que minha vida toda, eu até nas férias, eu continuo indo pra praia, continuo surfando e tal, e daí ano passado, que foi um ano bem intenso de competição, eu comecei a me permitir tirar umas mini férias, ao longo do ano, pra conseguir, sabe, dar o reset na cabeça, esvaziar, tipo, recuperar a energia e voltar motivado. E pra mim, pra eu aceitar o repouso, eu me sinto uma inútil, tipo, caramba, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar em casa parada, descansando. Por que que a gente é assim, né? Que loucura! E aí eu pensava, não, o repouso é só no final do ano, e aí chegava no final do ano, você esgotada mentalmente, e tá só o corpo ali fazendo, tipo, o piloto automático, mas ali de cabeça, você já não tá mais lá. Aí ano passado foi a primeira vez, que eu tinha uma leva de três, quatro competições direto, quatro viagens, eu conseguia tirar umas mini fériasinhas, aí nessas férias, eu não, não é nada de surf, que é muito difícil eu viajar pra um lugar que não tenha onda. Então aí eu penso, putz, mas eu queria ir pra esse lugar. Não, Cláudia, você tem que esquecer o surf por uns diazinhos só. Cara, me fez um bem gigante. Você foi pra onde? Ano passado eu fui pro Uruguai, pra São Francisco, na Califórnia, e eu acabei de voltar de Barcelona, de umas mini férias. Ai, que legal! E aí eu consigo, tipo, tentar conciliar, quando é alguma viagem de surf, é campeonato, e aí se eu tô num lugar que, putz, tem um lugar que eu preciso visitar, já que eu tô aqui, mas não tem nada a ver com surf. Aí eu consigo organizar de um jeito pra, passar uns diazinhos. E é legal que nesses dias eu esqueço que eu sou atleta, aí eu durmo a hora que eu quero, como que eu quero, não uso relógio, tipo, vou ser turista, vou fazer as coisas normais, e daí chega no final desse, normalmente no quarto dia, eu já tô animada pra voltar pra minha rotina. Já deu um restante. É, mas isso que a gente quer saber, assim, a sua vida é muito linkada ao surf por você ter começado tão cedo, ter feito isso de profissão e tal, mas quem é a Chloe fora da água? Tipo, quem é você fora da água? O que você gosta? O que você acredita? Cara, eu tô me descobrindo ainda, porque é isso, a minha vida toda foi ligada ao surf, tudo que eu gosto de fazer é estar na praia, é estar surfando, então é muito difícil de eu me ver sem o surf. pra mim, tipo, Chloe é surf sempre. Então, é, já tem, acho que uns dois, três anos, assim, que eu tô nesse processo de, tipo, entender quais são os meus hobbies além do surf, quais lugares que eu tenho vontade de ir pra conhecer, sem ser por conta de uma onda específica, e é até bom, porque quando eu tenho os momentos que eu tô, que competição, chega uma hora que é muito exaustivo pra cabeça, e tem muita pressão, muita cobrança, e você precisa de ter uma válvula de escape ali pra reabastecer seu tanque emocional e tá ali firme e forte pra botar pra quebrar. Então, é, eu tô me descobrindo nisso de entender o que que eu gosto de fazer com a minha válvula de escape, tipo, além do surf. Hoje em dia, eu tenho o kitesurf, que não é, não é, não é igual, mas é igual. Mas tá na água também. É, tipo, tá na água, mas é completamente diferente do surf. Tipo, tudo que eu sei do surf vale zero no kite. Caralho. Então, me colocar num processo, me colocar numa posição de aprendiz, tipo, tá aprendendo tudo do início, foi muito difícil. Mas foi muito, tem sido, né, um processo de aprendizado muito grande. E o kite, eu vou pra água, tô na água, mas é uma sensação bem diferente do surf. Não tem cobrança, não tem onda, é o vento. Então, é uma conexão com a natureza diferente, que me preenche bastante. E viajar também, acho que mudar os ares. Então, eu tô sempre na praia. Então, o ar que eu respiro ali é sempre praia, natureza. Então, eu gosto, eu gosto às vezes de quebrar, ir pra um centro urbano, grande, fugir uns dias pra montanha. Tipo, mudar os ares um pouco, entendeu? Pra você olhar e falar, não, agora eu tô de volta, eu quero sentir a maresia de novo, quero voltar pro meu habitat. E isso, essa busca, né, que você tá fazendo pra se descobrir, é você e você? Ou você procurou terapia? Ou você já fazia? Como que foi esse, como tá sendo, né, esse processo? Ah, eu tenho uma psicóloga, a Daniela, a gente trabalha junto há oito anos, focada em competição, em mindset e tudo mais. E isso é uma coisa que ela já me fala há bastante tempo. Tipo, aceite o seu repouso, você merece descansar também e tudo mais, mas agora, eu acho que eu sinto, eu sinto que eu tô nessa fase de pesquisar isso, de procurar isso, porque às vezes você pode ter um monte de gente do seu lado te falando pra fazer uma coisa, mas se você não decide que você vai fazer aquilo, você não, é você que tem que virar a chave. Então, é, sou eu, converso com ela, converso com a minha família, que é muito próxima de mim, converso com os meus amigos, mas eu também, eu gosto muito de estar sozinha, amo viajar sozinha, amo fazer minhas coisas sozinha e acho que é um momento que eu fico, converso muito comigo e de me conhecer, ver o que eu gosto de fazer e acho que o surf, é bom você estar dentro d'água, compartilhando aquele momento com alguém, mas é um momento muito único ali, um momento muito seu e eu sinto que, se você tá bem consigo mesmo, sozinho, aí você tá 200% pra se doar pras pessoas que você tá do seu lado e numa época eu não gostava de fazer nada sozinha, hoje em dia se eu não tenho companhia pra viajar, eu vou, porque eu não vou deixar de conhecer um lugar que eu quero só porque eu não tenho companhia, eu vou e daí quando eu tô com alguém, quando eu tô viajando com alguém ou quando eu tô surfando com alguém ou quando eu tô fazendo uma coisa com alguém, eu valorizo muito mais a companhia da pessoa e valorizo o momento ali, mas acho que todo mundo tem um pouquinho disso. a gente tem que ser melhores amigas, eu juro. Vocês moram muito longe, uma da hora ou menos? Eu moro no Recreio, você mora na Barra. Eu moro no Joar. Ai, eu falei onde eu moro, eu nunca tinha falado. Que era. Oh my God. Não é, porque meus vidinhos tem muitos ciúmes do bairro e eles falaram, ah, a blogueira mudou pro condomínio. Que vazio. Gloé, você já deve ter realizado muitos sonhos na sua vida, mas você tem algum ainda, assim, que você quer alcançar? Tenho dois. Dois. Um é ser campeã mundial e o outro é competir nas Olimpíadas. Eles estão... O surf já tá nas Olimpíadas, né? Vai pro segundo... Segunda vez nos Jogos Olímpicos, mas agora estão... Tá sendo conversado sobre a inclusão do longboard pros Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles. O que seria tudo, porque as ondas da Califórnia são muito boas. São maravilhosas. E você já... já... pegou onda nessas... praias, como chama? É... Fake, né? Como fala? Piscina. Ah, piscina de onda artificial. Sim, já. E o que que... É diferente, total. É muito diferente. Mas é... É muito mais controlado, né? Então, você não tem que... analisar a condição, definir onde você vai surfar. Tipo, você vai pro lugar e a onda vem até você. Então, isso facilita muito. Pra treino, vamos supor. Pra treino. Pra quem quer, por exemplo... Quando eu vou pra piscina, eu vou treinar uma manobra específica. Eu vou testar uma prancha nova que fica muito mais controlado o ambiente ali. Então, tipo o que a gente tava falando no início. Ah, você vai pra uma pista de skate. A piscina de onda é tipo isso. Você vai ali pra uma pista de surf e vai testar, vai treinar ali até você conseguir fazer a manobra ou entender a prancha. Mas... E acaba que fica a mesma oportunidade pra todo mundo. Então, o que a gente tava falando do surf, de vir onda pra mim, não vir onda pra você. Ou no momento que você tá ali, não vem onda e você tá desconectado com a natureza. Na piscina não tem. Mas eu acho que essa é a magia do surf. De... Você pode ser o melhor, mas você tem que ser o mais sintonizado com a natureza também. Isso é... Não é tão treinável assim. Vai de cada um. É a parte mística da coisa, né? Mas na piscina é legal porque facilita... Por exemplo, normalmente um campeonato de surf tem dez dias, duas semanas de janela e vários dias você vai lá. Ah, hoje não tem porque o mar não tá bom. Aí volta. Aí diz o seguinte... Ah, não, daqui a duas horas a gente volta. Aí você fica sempre à mercê das condições. E na piscina, em um dia, você sabe exatamente a hora que todo mundo vai surfar. Então, pra uma transmissão ao vivo, pra um evento de maior porte, tipo Jogos Olímpicos, assim, pra... Acaba que a estrutura é mais viável numa piscina de onda. Ah, de um dia. Acaba otimizando, assim, vai entre aspas. Mas eu acho que tem que seguir tendo a opção artificial, mas mantendo sempre na natureza. Ou não pode... O artificial não pode substituir uma... Acho que também nem... Também acho, né? Não substituir. Eu falando, eu acho que eu não tenho sentido nenhum. Eu posso falar. Eu acho que não deveria. Não deveria sentir nunca ir. Eu nunca assisti nenhuma piscina na minha vida. Não? Preciso ir. Estou aqui, triste. Estou louca pra ir. Tipo, porque eu acho que eu vou evoluir muito aquela... Então, pra treino é bom, né? Pra você treinar. É, porque tá ali aonde... E você pode pegar uma... Sei lá, automatizar pra ser uma onda de tantos metros ou uma mais baixinha. Isso... Tem. Tem como controlar tudo. Aí tem os tipos de onda. Aí tem uma onda mais cheia. Tipo, dá mais fácil pra iniciante. É a mais avançada de um tubo sinistro. Mas dizem que é diferente até, tipo, a densidade da água, né? Ou na bebê. Tipo, assim, dizem que é diferente quando você fica em pé, assim, que a água é diferente. É, na pranchinha você sente mais essa... Tipo, é mais sensível essa diferença. E porque você não rema também, né? Você não precisa ter uma prancha tão grossa, assim, na piscina. Mas de longboard não tem tanta diferença, assim, de densidade de... Ah, não. Essa prancha pra piscina é diferente da prancha... Da prancha do mar. É mais na pranchinha, isso. Você vai ter que me explicar o que que é isso aqui. Luísa Furtado. Qual a pior vaca que você já tomou? Vaca é quando você cai de uma onda e leva um capote. Tipo, fica ali na água, tomando... Ah, virando assim? É, na máquina de lavar, assim. É o momento que você se desmorona lá e chama a vaca. Você acha que você, tipo, foi pro céu, morri? Assim, é essa a sensação ou não? É, eu tomei... Eu tive um episódio ano passado no Peru que foi muito tenso. Foram poucas vezes na minha vida que eu me senti em perigo. na água e essa foi uma das vezes eu fiquei muito tempo debaixo d'água. Era uma onda... Eu tenho uns 4 metros de onda grande. E aí, a onda... Eu não sabia se eu tava indo pro fundo ou se tava indo pra cima. Eu só sei que eu tava rodando pra trás, que a minha coluna tava envergada, assim, pra trás. E aí, eu tenho uma técnica que eu aprendi no curso de apnec, que é quando você tá debaixo d'água, você solta o corpo e fica mil e um, mil e dois, mil e três. E você relaxa, porque se você fica ali com o corpo tenso, lutando, você gasta energia. Normalmente, você conta até mil e cinco, mil e seis, né? Se eu fui contando mil e dez, doze e não passava e o ar acabando, eu pensei, caraca, acho que eu posso apagar aqui. Aí, eu pensei, putz, não tem jet ski, não tem nada. Caraca, não tem ninguém, eu tô muito longe, quem é que vai me salvar? Aí, eu levantei, veio outra. Esse é o pior. Quando você levanta e vem outra. Mas tem tempo de pegar um arzinho, pelo menos. Sim, dois segundos. Aí, eu fui, peguei, subi na minha prancha, tava com um tachacardia, assim, eu precisei de uns vinte minutos até conseguir baixar meu batimento, parar de tossir e ficar ali calmo, que na hora você entra em pânico, né? E toma muita água também. É, e entrar em pânico na água é a pior coisa que você pode fazer. Aí, na hora, eu demorei ali, fui lá longe, tipo, lá longe das ondas, aí fiquei lá respirando, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e aí deu certo. E aí, voltou pra água ou foi embora? Tinha bateria, fui entrando com uma bateria. Ainda tive que ficar plena ali, fui, caraca, eu não entendo como eu sair agora, ainda tenho que ficar mais meia hora na água. E ninguém viu isso acontecer? Não, fui só eu. Terrenho. Nós estamos aqui, vivas e fortes. É aquele primeiro caldo que você levou, gostei, quero mais. Foi bem diferente. Só um pouquinho mais complicado. Acheu alguma amiga aí? Achei. Camila Souza FF. Já teve alguma fase da vida que pensou em desistir do surf? Já. Já? Já. De chegar no fim do ano, como eu falei, esgotada. E de, tipo, por muitos anos, o circuito mundial era definido em dezembro, em uma competição só. Então, era o ano todo treinando, tipo, 12 meses treinando pra competir 5 dias. Aí, se nesses 5 dias, você tinha que estar no auge da plenitude, não podia ter nada fora do caminho. E daí, ou se você ficava menstruada, ou se dava uma dor, ou ficava gripada, aí você jogava o ano inteiro de treino no lixo. E aí, é, teve dois anos que eu fui vice-campeã mundial, que eu fiquei muito mal quando acabou. E por mais que tenha sido o melhor resultado da minha carreira, e o melhor resultado de uma brasileira, eu achava que eu era a pior pessoa do mundo. Tipo, foi bem difícil, assim, a maneira como eu lidei com a situação, porque pra mim, eu não visualizava nada além do primeiro lugar. E hoje em dia, eu consigo ficar mais tranquila, eu consigo aceitar outros, consigo aceitar as derrotas melhoras, e eu não me, aprendo a não me definir tanto, não defino o meu valor pelos meus resultados. Mas nessa época, eu chegava e falava, ah, eu não quero mais isso. E na, tanto é que na pandemia, quando teve o lockdown brabo, eu fiquei três meses sem surfar, e eu não fiquei com saudade. e todo mundo, eu fiquei trancada em casa, mas eu não tinha vontade de surfar nem nada, porque eu acho que eu tava tão esgotada de cabeça, e que de fora, todo mundo vê, tipo, ah, pô, uma vida irada, tá viajando pra vários lugares, tá sempre surfando altas ondas, tipo, uma vida perfeita, mas tem muito perrengue por trás que muita gente não sabe. Então, chega uma hora que você tá ali esgotada, e daí, depois desses três meses, eu comecei a sentir falta de estar no ar livre, sentir o ar batendo, mergulhar na água, o pé na areia, da liberdade, tá ali na natureza. Mas até eu ficar com vontade de competir e tudo mais, demorou um tempo. Ainda bem que foi um ano que não teve... E teve muito atleta que eu ouvi, relato, que passou a mesma coisa, tipo, que a pandemia foi um momento, tipo, ai, dá uma respirada. Mas é... É um trabalho psicológico que você faz ao longo do ano pra não chegar no final do ano esgotada. Então, hoje em dia, eu já me conheço mais. Quando eu sinto que eu tô chegando num momento que eu tô, sabe, tipo, chegando no meu limite ali de estresse, de cobrança, eu tiro uns dias pra relaxar e esvaziar o tanque emocional e voltar motivada de novo. um tempo eu vou te dar